Olá, meus queridos, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, voltamos à ativa agora, né? E hoje eu vou trazer para vocês uma receita que eu queria ter colocado no dia dos namorados, mas não deu, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estava com Covid, né? Entre outras coisinhas mais. Está todo mundo bem. Eu queria colocar essa receita, mais alguma coisinha do dia dos namorados, mas nunca é tarde. Nós estamos no inverno e ela cai muito bem no inverno. É um fondue que é feito dentro de um cookie gigante. Em vez de você, você nem precisa do rechou. Se você não tem um rechou para fazer fondue, não se preocupe. Nós vamos fazer um fondue de chocolate, claro, vai ser doce, né? Dentro desse cookie. E por que não inventar e fazer um fondue de queijo num biscoito de queijo? É só tirar uma quantidade de açúcar, colocar mais trigo e colocar queijo de parmesão. Deve ficar um espetáculo. A gente pode até tentar depois, né? Então vamos lá. Para começar o cookie, que é onde a gente vai começar tudo, eu tenho aqui a manteiga, que ela está em temperatura ambiente. E eu já misturei os dois açúcares, o mascavo e o cristal, tá? Então eu vou colocar primeiro a manteiga e o açúcar e vamos bater na batedeira, né? Porque tudo bem, dá para bater na mão, mas não estamos precisando disso não, né? Quer dizer, o músculo está bem, não precisa disso não. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, né? Porque você sabe que essa batedeira é ótima, mas você tem que ficar mexendo nela. Então vamos misturar devagarzinho. Sempre começa devagarzinho. A manteiga demora um pouquinho mais mesmo. Tem um pouco de paciência, mas ó, ela já está juntando uma coisa com a outra. Acelerar isso aqui, ó. Tá começando a dar forma. Vocês estão vendo que já mudou? Agora, um ovo. E vamos misturar bem. Continua misturando bem. Diminui um pouco, porque toda vez que você coloca pó, esse é o fermento. Toda vez que você coloca pó na batedeira, é melhor você diminuir, se você não quiser virar um pastrame de farinha, né? A baunilha, que como vocês sabem, me conhecem bem, eu nunca ponho a quantidade de baunilha, sempre ponho a mais, porque eu amo baunilha. E agora, aos poucos, a gente vai adicionar o trigo, tá? Depois eu vou ter que mexer. Ó, vai aos pouquinhos. Sem medo de ser feliz. Na velocidade baixa. Se eu colocar isso aqui alto, vocês vão ver o que é nuvem de fumaça branca. Essa massa de cookie, você pode fazer uns cookies normales para os seus filhos também, né? Nós vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu tô falando cookie, porque é realmente um cookie americano, né? Não é um biscoito, nossa, brasileiro, um biscoito de maisena, um biscoito de qualquer outra coisa, né? É um cookie americano. Agora eu vou desligar um pouquinho e abrir só para misturar as laterais, tá? Não, você não vai cair. Pera lá, muita calma nessa hora. Isso. Aqui. Sempre fica um pouquinho no fundo e nas laterais, ó. E eu quero tudo isso misturado. Tá vendo, ó, o fundo, como é que fica? Vamos lá. Vamos continuar a baterção. Baixinho primeiro. A massa de cookie é isso aqui, ó. Ela tá pronta. Se você for fazer... Aqui você pode colocar o que você quiser, né? Você pode colocar nozes, você pode colocar amendoim. Você pode colocar o que quiser. Eu estou fazendo o cookie tradicional de gotas de chocolate. E uma coisa que me deixou muito feliz foi ver que aqui no Brasil, nós já encontramos nos mercados mesmo, as gotas de chocolate forneáveis. Gente, não tá louco. Eu não vou perder isso aqui. Desculpa aí, mas isso pra mim é cookie. Eu vou dar só uma, como diz minha musa, que tá louco, uma misturadela. Mas a massa é bem densa, ó. Tá vendo? É uma massa, realmente, de cookie. Ó, ela é bem densa. Aí nós vamos colocar essas gotinhas que eu falei, forneáveis, tá? Como aqui em casa a pessoa mais nova tem 29 anos, ou seja, é todo mundo adulto, eu tô usando chocolate meio amargo. Mas tem ao leite e tem o branco que eu já vi também, tá? E agora, antes de misturar, aqui eu vou misturar com a mão. Mas eu vou misturar com a mão e vou fazer... A forma tem que ser, obrigatoriamente, de fundo removível, tá? Se você não tiver uma forma de fundo removível, você não vai conseguir fazer esse cookie direito. Ele precisa ter esse fundo removível pra você tirar ele mais fácil na hora que ele assar. Você vai falar, ah, a outra serve? Se ele quiser arriscar, arrisca. Meu conselho é, compra uma forma de fundo removível. Ela é tão mais fácil, mas é muito mais fácil. Então agora eu vou meter a mão, o melhor instrumento de trabalho de uma confinteira, na massa do cookie. Ele tá bem, a forma tá bem, bem intata, tá? Eu untei ela muito bem. Esse cookie, se você for fazer só ele pra quem sabe comer, agora é a hora de você pegar um papel filme, colocar o cookie no papel filme. Você pode até já fazer, tipo, aqueles, como se fosse um salame, sabe? Pra depois cortar, e levar pra geladeira. Outro freezer, né? Porque a manteiga precisa ficar dura, pra dar o formato do cookie, ok? Eu, como eu vou fazer aqui, primeiro, vou fazer uma artimanha. Viu a câmera densa? Sentiu o barulho? Eu tô pegando todos os cookies e massa de biscoito. Agora, o que eu vou fazer aqui é moldar o cookie na forma. Moldar mesmo, assim, como se você estivesse fazendo uma forma. Deixa muito grossa embaixo, tá? Porque, senão, ela vai ficar com aquele fundão grosso. E aqui na lateral, ela não vai ter. E faz bonitinho. Mas, é lá, vai colocando assim. É paciência, que nem a marca. Às vezes pode não ficar tão bonitinho, mas não tem problema, porque isso aqui você vai comer depois com fondue, hein? É! Essa massa é pra comer com fondue. Imaginou? Não tem nem que lavar a vasilha depois do fondue, gente. Ah, fala sério! Agora, tem dois segredinhos pra esse... Olha, eu tentei. Claro, eu tô tentando fazer o mais artesanal possível, tá? Se isso fosse pra vender, eu tinha uma outra estrutura pra montar. Mas, pra você fazer em casa, você vai junto, assim, apara direitinho, tenta deixar tudo mais ou menos no mesmo tamanho, tá? E sempre atenção que o fundo não ficar muito grosso. Agora, você vai pegar o papel alumínio. Peraí que eu vou ter que fazer duas tiras, tá? Então, eu vou diminuir aqui. Lado do brilho, pra dentro. E nós vamos forrar esse cookie com esse papel alumínio. Vamos ver se dá duas tiras. Você não tem papel alumínio? Tem papel manteiga? Pode usar. Por que que eu vou colocar esse papel alumínio? Porque eu vou colocar um peso nele, pra ele não subir. Ele tem fermento. Eu não quero que ele cresça, eu não quero que ele suba, eu quero que ele fique uma forma, né? Então, a gente coloca o papel alumínio. Eu tô encostando bem aqui no cookie. E eu tenho uns feijões, que já estão queimados, várias e várias tortas que eu já fiz na minha vida. Eu guardo num potinho qualquer. Depois que eu uso, eu limpo ele e guardo. Dica, vamos lá. Quando você for fazer isso, encosta bem o papel no cookie. Porque aonde você não encostar, ele vai crescer. Se ele não sentir peso, ele vai crescer, tá? Então, ele precisa sentir esse peso. E agora, coloca os feijões. Assim mesmo. Isso aqui vai pro freezer agora por uma hora, e depois eu asso em duas temperaturas, 230 e 180. Um 10, 20, 15 minutos, e o outro 5 ou 10 minutos. No primeiro, eu deixo o papel alumínio. Quando eu mudo a temperatura pro menor, eu vou tirar o papel alumínio. E eu já volto pra mostrar pra vocês os acompanhamentos desse maravilhoso fundi. Gente, isso ficou demais. Eu tô assim, chonada. A palavra que eu tenho é chonada. Eu falei, eu vou tentar tirar pra ver se não deu nhata, né? Mas, gente, não tem como dar nhata. Olha, olha. Ó, porque que uma forma desmontável é legal. Olha isso. É um cookie. Aí você vai colocar o seu fundi aqui. Né? Ó. Olha isso que maravilha, gente. Tô fazendo tudo ao vivo e a cores. Olha o fundo. Douradinho, crocantinho. Aí eu vou colocar aqui num prato. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Morango. Como é que lava morango? Primeiro, você não tira o cabinho. Porque quando você tira o cabinho do morango, você faz a água entrar no morango. Então, você não tira o cabinho. Agora que ele tá lavado, que ele ficou num papel toalha, secou, agora, se eu quiser, eu posso tirar o cabinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos botar nos moranguinhos. Esses morangos são todos orgânicos, ok? Eu vou colocar uns moranguinhos aqui do lado pra vocês babarem. Mas é pra babar mesmo. Gente do céu. Fala sério, né? Coloquei os morangos. Aí eu tenho aqui kiwi, banana e maçã. Eu cortei a maçã dessa maneira porque, vamos ser sinceros, tem coisas que você não precisa do espetinho, né? Você pega a maçã e vai mergulhar no fondue, né? Então, vamos colocar as maçãs aqui do lado. Eu passei a banana e a maçã pelo limão pra não escurecer. Se não, vai escurecer. E não pus muito limão. Pus meio limão pra essa quantidade que tá aqui que vocês estão vendo, tá? Agora eu vou colocar o kiwi. Como o kiwi é orgânico, ele é pequenininho, tá? Então, eu vou colocar assim. Olha que lindo, gente. Ah, eu tô apaixonada. Peraí que tem um pedacinho da pele do kiwi aqui. Tira. Ainda bem que tem papel toalha. Vou colocar a banana, sem fiapo, né? Dá licença, ninguém merece comer fiapo de banana, né? Olha que lindo. Ah, eu tô apaixonada. Chone. Peraí, vou parar aqui agora porque senão eu não consigo colocar tudo que eu pus. Aí, eu comprei aqueles biscoitos waffle, né? Cortei do meio. Simplesmente assim. Hã? Esse é de limão. Porque aqui em casa nós gostamos muito de... Peraí, esse aqui tá errado. Dividindo bem. É, nós gostamos muito de chocolate com limão. A família toda gosta. Minha irmã mais especificamente. Então, eu vou colocar o wifo aqui. E hoje em dia, eles estão comendo muito esses marshmallows com chocolate. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não curto muito. Mas, eu não faço só pra mim, né? A gente faz pra galera. Mas, a única coisa que eu vou fazer é cortar ao meio. Eu acho que fica mais elegantinho, mais bonitinho, né? Outra coisa. Eu fiz um fondue aqui. Eu ganhei um fondue de chocolate de uma marca específica aí. Que me autorizaram a fazer merchan, então eu não posso fazer merchan. Então, eu fiz um fondue de chocolate. Mas, eu vou deixar a receita pra vocês do fondue de chocolate. Que é basicamente chocolate e leite. Que você vai derreter no micro-ondas. Super fácil. Se você quiser acrescentar baunilha, acrescenta. Se você quiser tomar uma noite de adultos. Como eu falei, aqui em casa, a mais nova tem 29 anos, né? Você pode botar um whisky. Você pode botar um baby. Você pode botar um rum. Você pode botar um conhaque. O que você quiser, tá? Então, olha lá. Eu peguei o fondue, derreti no micro-ondas. E ele vem pro meio do cookie. Olha que legal isso, gente. É muito legal, vai. Vamos ser sinceros. Puta coisa. Que coisa prática, né? Aí, o que eu fiz de graça? Porque sempre tem a graça da lana, né? Isso aqui é xerém. Xerém de amendoim, nesse caso, né? Eu vou pegar um morango fora do... Eu não vou desmontar isso aqui. É muito bonito. Mas pra eu provar, eu vou pegar um morango de fora. Aí é o basicão, né? Espeta. Rola. E se você quiser, passa no amendoim. Isso aqui vai ficar ruim. Não vai. Hum. 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 Não tem como ficar ruim. É a maçã que eu falei, ó. Eu vou continuar comendo. Hum. Pode ser até com a mão, ó. Hum. 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 Um guardanapo faz bem. Hum. Minuto de silêncio. Hum. Eu tenho chocolate no rosto. Não tenho. Quero falar mais uma coisa pra vocês. Se tiver. Você viu que não tá cheio, né? Você pode fazer isso aqui. Pode pegar o cookie. A pergunta que não quer ficar lá. Tem como ficar ruim? Não tenho. Desculpa aí. Nós nos vemos no próximo. Espero que vocês queiram salgado, que eu vou tentar fazer, tá bom? Mas isso aqui, desculpa, hein? Hum. 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 Obrigado.